Beautiful, beautiful, beautiful O céu suave aponta, a luz do amanhecer Veja que um novo dia está começando Liberte cada vontade guardada Deixe o seu coração te mover Abre as asas e vá, tente voar outra vez Do alto então vai ver O quanto o oceano é incrível Você sabe mais que qualquer um Que eu nunca vou te deixar Beautiful, não importa onde vou Pois com você tudo fica mais claro Qualquer cenário se montar Irei em sua direção Não solte nunca me amar Só permaneça aqui ao meu lado Seu aliado serei Nesse mundo beautiful Beautiful, não importa onde vou Pois com você tudo fica mais claro Qualquer cenário se montar Irei em sua direção Não solte nunca me amar Eu quero que você se το que você seja mais около Eu quero que você WHO Eu quero que você que você seja Eu quero que você faça